Essa semana nós tivemos novidades em relação à liberação de novas atividades. Ontem à noite, profissionais que atuam no setor de eventos se reuniram com representantes de vários órgãos para alinhar novas determinações aqui na capital. Vamos ver. O evento marca aí então a retomada dos eventos aqui na Paraíba. Inclusive, a gente consegue mostrar aqui atrás, parece até que a gente está de fato no retorno de uma festa, mas não deixa de ser. É um evento e ele está autorizado, então, segundo o decreto. E nessa reunião está acontecendo exatamente para apresentar esses protocolos, tanto aos empresários do ramo das festas e eventos sociais aqui da Paraíba, quanto também existem aqui a presença de alguns órgãos de saúde do município, como a vigilância sanitária, tá certo? Deixa eu conversar com Marjorie Mendes, ela que é presidente da Associação de Festas e Eventos Sociais aqui da Paraíba. Me fala uma coisa, dá para a gente citar alguns dos protocolos, então, anunciados para toda a sociedade, na verdade, que trabalha com festa, que está tão sofrida, aguardando a chegada desse momento? Que o principal, ao chegar, ferir a temperatura, passar álcool em gel com frequência, mesmo no salão, são distribuídos, né, alguns álcool também pelo meio do salão. Protocolo principal, evita ficar circulando, não pode circular sem máscara, sentar, pode comer, pode tirar sua máscara, não tem problema nenhum, mas o mínimo a gente tem que manter, né? Entendi. Em relação ao ambiente fechado também, tem aí que tem que ser respeitado 30% da ocupação, não é isso? Isso, a gente está com limite máximo de 30% da ocupação, certo? Em alguns espaços que tem área aberta pode chegar até 50% da ocupação e até 100 pessoas, porque existem espaços que comportam, aqui mesmo comportaria 450 convidados, mas jamais iremos extrapolar a quantidade limite, que é de 100 pessoas. É um momento esperado por toda a Paraíba, em outros setores também, não é isso? Exatamente. A festa, ela está aqui para representar a Paraíba toda, né? Conseguimos uma pessoa, hoje saiu também a liberação de Cabedelo, alguns dias irá sair de Campina Grande, muitas cidades que estão se adaptando a essa proposta nova, né? Entendi. Ô Marjorie, é impossível falar em festa e não falar em atração musical, por exemplo, né? Aqui, eu já vi que tem o pessoal posicionado ali, uns artistas. Explica para quem está em casa como é que vai funcionar essa presença de artistas e se pode dançar ou não no espaço. Então, gente, dançar ainda não pode, ainda não pode, mas já conquistamos os músicos. Poderão ter seis músicos no palco, desde que tenha um distanciamento mínimo, né, de dois metros entre eles. Fizemos uma parceria com a Funjope quanto a isso, porque é a associação que apoia os músicos, né? Então, os palcos, eles vão estar liberados sim, a música, a celebração, a dança ainda não. Segura um pouquinho. Todo evento que vier a acontecer, de agora em diante, o anfitrião terá que enviar um cadastro, certo, para a Vigilância Sanitária pedindo a aprovação desse evento, cumprindo exatamente tudo que a Vigilância pede. Agora é hora de falar dos destaques da área policial. Um idoso de 69 anos.